O que dizer de você, né, minha princesa do Tistia? Que você é muito especial, você é uma menina muito, muito brilhante pra nossa família. Veio de pessoas simples e humildes e com muita educação, né? A mãe sempre trabalhou pra dar o melhor pra você. Então, a gente sabe que você é uma menina muito esforçada, que tudo vai ser resolvido, né? Que você continue na presença do Senhor, conquistando. Que Deus, Ele tem algo pra te entregar muito grande, né? Eu creio que Deus tem o melhor pra você, que a tia tá torcendo o melhor pra você. Que Deus venha te abençoar grandemente. A tia tia te ama muito, eu acho que toda a família, que a Jordana é uma menina muito calma, tranquila e risonha, brincalhona. Todo o tempo aquele sorriso no rosto, né? Apesar das dificuldades, ela nunca deixou desanimar, né? Que ela venha conquistar o seu espaço, onde quer que ela esteja. Que ela venha desfrutar de tudo isso, apesar de muita tristeza que já passou com a sua família, com nós, né? Que nós somos uma família. E ela vem conquistando o seu objetivo, com muita luta mesmo, né? Que não é fácil, que a mãe dela também batalha muito. E a Jordana é essa menina aí, maravilhosa, joga bola, brinca, é da igreja. E eu não tenho que falar, assim, coisas ruins dela, porque só é coisas boas dessa menina. Porque desde criança que eu conheço a minha sobrinha, ela foi essa menina, assim, carinhosa, amorosa, simples e bem educada. Tá? Minha filha, tia, tia, ama. Que Deus te abençoe. Bora ver se vai pra gente.